O que é meu povo? Aqui fala o vosso boy, DJHM, que é Afrocozulo. Eu sou o produtor da nova febre, Slow Mocha. Grupa! Eu conheci o Clayton por intermédio da internet, mas também ele já ouvia alguns trabalhos. Ele sonhou em entrar comigo no estúdio e fazer um trabalho comigo. Na verdade, ele só estava pensando em um trabalho. Mas quando chegou aqui, fizemos uma coisa bonita. Mas, não sei o que lhe deu, acordou. Nesse dia se acordou como se foi um anjo que foi na casa dela. Logo lhe deu essa benção. Ele mandou-me uma mensagem. Eu disse, velho, eu tenho uma ideia fixa. Eu disse, é para Amanda, para me ouvir. Ela até me disse, faz um beat, não sei o que e tudo mais. Eu disse, não, melhor tu mandares um áudio e eu vou ouvir e eu vou construir a base. Ele mandou-me o áudio. Olá, fiquei já arrepiado. Porque, primeiramente, quando gosto de uma coisa, não hesito. Mesmo se eu estiver distante, eu procuro um sítio ou se tiver um estúdio. Se não der, vou correr até o meu estúdio e construir aquilo. E eu gostei bastante. Entrei no estúdio com muita vontade. Fiz o beat. Fiz só um trecho, uma demo. E aí mandei para ela, ele também gostou. Depois aí fomos construindo as cenas. Ele veio para cá, no meu estúdio. E fizemos tudo pessoalmente. Algumas ideias dela, algumas minhas. Mas hoje, o pessoal não acredita. É uma nova febre em Angola. Não é brincadeira. Estou muito feliz porque fui eu que produzi. E, às vezes, é bom. Porque quando você faz algo, tu gostas. Primeiramente, é dizer, pessoal. Acaim é um produtor. Acaim é um rapaz batalhador. Acaim é um engenheiro de som. Acaim é um chefe de família. Acaim é um trabalhador, vou dizer isso. De agradecer aos meus fãs. Às vezes é bom quando nós lapidamos alguém. Tiramos da lama e aí está no auge. Eu fiz uma parte do Clayton e a produtora também fez a parte dele. Que é a Paula House. Se não minto, eu tinha 15 ou 16 anos. Entre o Juiz Gomes e o outro dia Gaston Júnior. Naquele tempo eles já produziam. Aí era pequeno. Fui lá gravar uma música. Gravei também a música. Me deparei com uns jovens. Metei a música no disco. Receberam o meu disco. E aí é para uma surra. E eu às vezes digo que é mal que vem para bem. Invertendo a história. Eu quando cheguei em casa, refleti e disse que devia ter o meu estúdio. Em vez de eu ir gravar no outro estúdio. Porque vai acontecer a mesma coisa. Eu não tinha condições para ter um computador naquela altura. Era 2007. Um familiar nosso ofereceu-nos um computador. Eu e o meu irmão mais velho. Mas com a intenção de aprender informática. Como já tínhamos aquilo no sangue que é a música. Nós pegamos o computador. E a primeira coisa que nós fizemos é instalar o programa Fruit Loop. Comecei a produzir no Fruit Loop 3. Depois vem o 6. Tinha o 5. Vem o 6, 7. Só fui desenvolvendo. Mas eu era do tipo que. Eu apreciava muito. Até agora aprecio muito a música dos outros. Um dos DJs que eu olhava e apreciava muito. As cenas dela. Foi o DJ Dom Milagre. Os mix que ele fazia e tudo mais. E eu imitava aquilo. Às vezes beats que já existem no mercado eu imitava. Fazia a mesma coisa. Imitava os beats. Eu imitava os beats. Pronto. Só tinha uma coisa que eu meti na minha mente. Vou fazer 3 anos sem namorar. Yeah. Vou fazer 3 anos sem namorar. Yeah. E todos os dias para mim era de dia. Não existia noite. Eu tinha a intenção de aprender a produzir para mim. Mas depois fui ganhando gosto. Produzindo para outras shows. Fui chamando alguns amigos. Eles gravaram no meu estúdio. Na altura era no meu quarto. Yeah. E depois eu tive uma ambição. Disse não. Se eu consigo fazer isso então eu vou ter um preço. Yeah. Para isso. Acho que é aí onde surgiu a minha vida ser produtora. Eu vou falar aqui porque quem fala não merece castigo. E às vezes é bom porque eu posso incentivar também algumas shows. Comecei a 500 com Anzas. E a produção musical. Viveram mesmo. 500. E eu fui trabalhando, fui trabalhando, fui trabalhando. E surgiu o primeiro sucesso. É onde as pessoas foram acreditando que a música vai em 2010. A música começou a tocar em 2011 para 2012. E logo as pessoas me identificaram como produtor. Yeah. Produtor. AKM. Produtor. Porque era o AKM Kudurista. Mas produtor. Produtor. Então parei de cantar. E optei em ser produtor. Fui produzindo alguns estilos Kudu. E depois peguei o Afro House. Yeah. Mas eu sou uma pessoa muito persistente. Eu sou uma pessoa que gosto de bater na tecla. Na mesma tecla. Insistir. Eu não tinha cliente de Afro House. A pessoa não conhecia. Só sabia que eu produzia Kudur. Yeah. E eu convidava alguns artistas já de renome. Yeah. Mas eu também já levei um não. Eu acho que é próprio da vida. Isso incentivou-me muito. Já levei não. Porque não conheciam. Yeah. E só fui trabalhando. Tem uma coisa que eu meto sempre na minha mente. Sempre que alguma coisa não dá certo. Pra mim acho que é positivo. É uma coisa que me incentiva mais. Quando dá certo eu fico um pouquinho baralhado. Quando as coisas acontecem facilmente comigo. Yeah. Fico muito pensativo. Mas quando está um pouquinho difícil. Eu pra mim. Eu acho que dá mais força. Inventei um estilo. Que muita gente. Uns até não aceitam. Yeah. Só digo eu. Que inventei um estilo. Que é o Afro-Kuzuli. Yeah. Por intermédio da minha avó. É uma língua nacional. Que é o Kikongo. Língua da terra dos meus pais. Yeah. Bacongo. Família. Yeah. Minha avó sempre falava Kuzuli. E eu fazia Afro. Bem dizer. Eu gosto muito das vais do estilo africano. Por isso que eu digo sempre Afro. Yeah. Por isso que eu optei na vertente Afro-Kuzuli. Só pra dizer aqui pra quem não conhece. Kuzuli significa céu. Yeah. E tudo que eu faço. Eu considero pra mim. É uma viagem. Então quando eu digo que é viagem. Então estamos lá. Em cima. No céu. Eu vou mostrar pra vocês. A base. Conforme eu construí esse beat. Essa é a base. Família. Vejam. Pra vocês verem. Tem coisa estranha aí. Quer dizer. Por isso que eu falo Afro-Kuzuli. Mas as pessoas não me entendem. Afro-Kuzuli. Aí tem. Coisas. Tipo. Yeah. Estás a ver. Entrou uma cena. Tipo. Aquelas. Vibes. Do DJ Snek. O Arab. Veja. Ouvem só. Tem um vocal no fundo. Ahn. Ahn. Essa é a base do slow motion. Yeah. Yeah. Mas você vai dizer que no Afro-House não entra isso. Estás a ver. Ou então no Kuduro. Yeah. Mas as vezes quando nós misturamos tudo. Dá uma coisa fixe. A intenção é mesmo só você construir cada coisa. Você vai ver o que é que vai dar. Porque no final de tudo nós queremos ver o resultado. O resultado é isso. Quando nós misturamos alguma coisa. Já. Eu usei um. Um instrumento. Que parece. The rapper. The trap. Veja. Está dentro do beat. Está dentro do beat isso. Veja. A intenção é viajar. Estás a ver. Quando nós pegamos e fizemos mais vamos lá buscar o techno. Se você buscar uma coisa que tem a ver com pop e techno. Não sei o que é e tudo mais. Mete no beat mano. Veja o que é que vai dar. Qual é o resultado. Ouve. Isso é o tempo. Isso é uma. Eu chamo o base. Base com ritmo. Aquela é uma base simples. Mas essa é a base com ritmo. E é porque. Normalmente as vezes eu faço assim. Crio uma base principal, mas depois eu vou fazendo outra escala. Crio também umas bases com menos instrumentos, ou então crio uma com vários instrumentos ainda, para dar aquele ritmo, porque as bases não podem ser iguais. Porque há momentos que às vezes nós temos aquela batida a tocar, mas depois também queremos uma com mais suavidade. E aí, até que o resultado. Música Música Música